Hey, censuradas! Carnaval já tá chegando e eu sei que tem uma galera desesperada porque não curte nem um pouco a folia na rua, né? Por isso hoje eu trouxe algumas dicas de séries e reality show de 2019 e 2020 com personagens lésbicas, dentre outros LGBTs, pra vocês esquecerem que existe bloquinho e aproveitarem esses dias de folga na frente da TV e ao lado da Crush. Que tal? A primeira dica de hoje é uma série que estamos pedindo bastante chamada Dickinson. Ela foi lançada no final de 2019 e a sua primeira temporada com 10 episódios está disponível na Apple TV+. E uma notícia boa é que a segunda temporada já foi encomendada. A comédia dramática, biográfica e de época é baseada na história da famosa poetisa Emily Dickinson, que nasceu em 1830 e é considerada uma das maiores e mais originais poetas norte-americanas de todos os tempos. Na trama temos a oportunidade de adentrar no mundo da Emily, uma adolescente lésbica, rebelde e que não se adaptava às exigências feitas das mulheres da época. A jovem escritora em ascensão e de ideias progressistas se sente deslocada no seu próprio tempo e está determinada a se tornar a maior poeta do mundo. Para isso, ela vai ter que usar sua vasta imaginação na luta contra os obstáculos que a sociedade e a sua família colocam no seu caminho. Um ponto que vocês vão adorar é que o seriado apresenta momentos lésbicos bem apaixonados. É importante frisar que Dickinson está entre as primeiras séries originais do serviço de streaming da Apple. É uma ótima opção para quem quer maratonar algo divertido e ao mesmo tempo aprender um pouco de história enquanto assiste a uma perspectiva contemporânea da vida da poetisa. Agora é a vez de um reality show que já passou por dois países e está prestes a chegar ao Brasil. Ele se chama The Circle e está disponível na Netflix. Na temporada americana, que estreou 1º de janeiro desse ano, alguns participantes fazem parte da comunidade LGBT, como, por exemplo, a lésbica assumida Karen Mercedes, que entrou no programa como uma catfish, ou seja, fingindo ser outra pessoa. Além disso, vão rolar muitos pleitos entre as garotas, sejam elas lésbicas, bis ou curiosas. E também temos um participante gay assumido, que é o Chris. Para quem não conhece o show, se trata de uma competição online onde os participantes nunca se veem cara a cara. Eles ficam cada um trancado no seu quarto por vários dias, sem poder ter contato com ninguém, além dos próprios participantes. Só que isso só acontece através de uma rede social fechada, que se chama The Circle. A grande questão é que eles não fazem ideia de quem realmente são esses outros concorrentes. Eles não sabem se os outros estão falando a verdade, se são quem realmente dizem ser, se estão sendo honestos ou usando alguma estratégia, algum jogo. Porque para ganhar o prêmio de 100 mil dólares, eles têm o direito de fingir ser quem eles quiserem. Inclusive, eles mesmos. O objetivo é chegar até o último dia do reality sem ser bloqueado por nenhum outro participante e também ser votado como o mais popular do jogo. Bom, ele é bem diferente dos realities que a gente está acostumado a assistir, né? Se você já viu The Circle ou vai começar a ver, me conta aqui nos comentários para quem você torce. Só não vale dar spoiler para a galera, hein? Uma curiosidade é que agora em março a versão brasileira está chegando também na Netflix. E aí, será que também vai ter algum participante para nos representar? E aí, será que também vai ter algum participante para nos representar? Para finalizar, temos uma minissérie de 7 episódios, que lançou no final de 2019 e também está na Netflix. Ela tem o meu tema preferido de todos os tempos, que é sobrevivência em uma ilha deserta. Pois é, eu sou bem específica. Inclusive, se vocês souberem de algum filme, série, livro ou algo do tipo que tenha esse tema, por favor, me indiquem lá no Instagram, que eu vou adorar, tá? Mas, voltando ao assunto, nesse suspense de aventura, drama e mistério, que tem o título de Island ou One Land, 10 pessoas acordam em uma ilha traiçoeira, sem memória de quem elas são e sem saber como chegaram lá. Ou como vão sair, né? Eles embarcam em uma jornada para tentar voltar para casa e logo vão perceber que esse mundo não é o que parece. Enfrentando os extremos desafios físicos e psicológicos da ilha, eles precisam se superar para não morrer no caminho. Antes de vocês começarem a assistir, eu preciso deixar claro que a parte lésbica não tem absolutamente nenhum destaque, é só um mínimo detalhe na história, tá? Então, para ficar mais legal, eu sugiro que vocês, né, se realmente forem assistir, vejam cada episódio tentando adivinhar quem é esse personagem sapatão, para ver se o gaydar de vocês ainda funciona bem ou se está meio enferrujado. E depois voltem aqui para me contar nos comentários se acertaram, tá? E depois voltem aqui para vocês, né? Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like. E para ficar por dentro de todas as novidades lésbicas que eu trago toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas, é só você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, ok? Fiquem à vontade também para me seguir no Instagram e para se inscrever no meu outro canal, que é o Vick Fakini Atriz, e vai aparecer aqui no centro assim que esse vídeo terminar. É isso, um beijo e até mais!